Olá meus amigos, hoje trago para vocês o escondidinho de carne de vaca, felé mignon. Temos 1 kg de carne de vaca frita, 1 fio de azeite, 1 tomate picado, 2 colheres de sopa de polpa de tomate, 3 dentes de alho picados, 1 cebola picada, 1 litro de vinho branco, 1 ovo batido, temos puré de batata, já pronto. O que vamos fazer agora? Vamos fritar um pouco a nossa cebola. Já temos aqui a nossa panela a esquentar. Vamos colocar um fio de azeite, a cebola, deixar de fogar um pouco. É um prato bem simples e bem rápido, se quiser colar. Aproveitamos o nosso tacho onde fritamos a nossa carne, para tirar aquela água que a carne ganha. Vamos colocar 3 dentes de alho picados. Entretanto, já temos o nosso forno a esquentar, para colocarmos o nosso escondidinho de carne picada. Vamos deixar aqui o fogo mais um pouquinho. É um prato bem simples, mas muito saboroso. Para estes dias que se aproximam agora, vamos colocar o tomate picado. Vamos mexendo sempre. Vamos acompanhar com legumes. Temos já preparado cenoura, cenoura à rodela e feijão verde. Temos aqui. Já está cozida. Vamos acompanhar. Fica sempre bem. Um gumezinho. Vamos colocar o vinho. Quem não tiver vinho em casa, não precisa de colocar. Não é necessário seguir completamente à risca a receita. Vamos colocar a polpa de tomate. Vamos colocar uma outra coisa que eu não falei, mas fica sempre bem. Vamos colocar um caldo de carne. Está sempre muito sabor aos nossos cozinhados. Vamos colocar um pouco de sal. Pimenta. Vamos colocar a nossa carne. Neste caso, vamos colocar metade. Para a nossa carne. Somos cá em casa, somos 4 pessoas, mas só 2 delas é que comem. Os nossos pequenos ainda não comem esta comida. Vamos colocar um pouco de água. Vamos deixar cozinhada a nossa carne. E em seguida, vamos montar o nosso tabuleiro para ir ao forno. Vamos deixar agora cozinhar um pouco. Agora que já temos a nossa carne cozinhada, vamos transferi-la para um tabuleiro para ir ao forno. Vamos colocar no fundo. E vamos cobrir com o nosso puré. Já está cozinhado. Já temos aqui o nosso puré. Já temos aqui o nosso puré cozinhado. Temos uma boquilha frisada. Colocámos uma boquilha frisada. Ou então podemos colocar, mesmo com a colher, podemos colocar. Vamos... 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 Vamos cobrir toda a volta. O nosso escondidinho. Vamos cobrir toda a volta. 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 Para enfeitar um pouquinho aqui no açúcar. Vamos colocar um pouco dele, colocar o nosso ufo. Com uma colher vamos colocar o nosso purê e vamos levar ao forno a 200 graus. Cerca de 5 a 10 minutos. E é só servir com os nossos legumes. Já temos o nosso escondidinho pronto com os nossos legumes. Espero que vocês tenham gostado desta dica e até uma próxima oportunidade. Tchau. 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 Tchau.